Música Ora pela madrugada, mas canta no amanhecer A noite pode ser escura, o teu Deus não te deixa morrer Tenha troços e pedradas, a vida é mesmo assim Calma Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou Eu ordenei a ele pra que fosse se deitar, durante esta prova o leão vai jejuar Calma Daniel, eu estou aqui, se você tiver com sono, daninha, pode dormir Aí tem travisseio, deita em cima do leão, durante aquela noite No meio do povo é o santo fogo Ouço línguas repartidas, lavaredas do Espírito de Deus Anjos a subir, outros a descer Entregando uma chave de vitória para mim e pra você Hoje o próprio Deus, ele está aqui Pra virar o cativeiro de uma vez Receba Em nome de Jesus a tua glória Pois hoje você não vai embora Sem levar a tua bênção Receba Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus conservou Eu estou na bênção E na bênção eu vou ficar Quando a gente está na bênção Nada pode ser gritar Eu estou na bênção Ninguém vai tirar de mim Tudo que Jesus já conquistou pra mim O poder de Deus se invadir De Deus se invadir A igreja e o sobreiro O sobreiro Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro E o inferno Fecha as portas Fecha as portas E os demônios vão fugindo Vão fugindo É fogo santo É labareda É o poder de Deus Traindo É fogo santo É labareda É o poder de Deus É o poder de Deus Anjos a voar Continue exaltando E também glorificando Que o anjo do Senhor Dará vitória Aleluia E o anjo do Senhor Dará vitória Para te adorar Para te adorar, Senhor De todo o meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Pois tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor E derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabás Tu recebe Quero me oferecer Eu me humilho Aos teus pés, Senhor Porque santo tu és Vem meu louvor receber Voarei Voarei Em direção Da minha pátria Com os milhões De salvos Eu vou Me encontrar Com meu Senhor O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu creio Aleluia Eu tenho a marca da promessa Me dá poder de filho Porque está na hora De eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora De eu viver A multiplicação Me dá poder de filho Porque eu desistido Da tua cura Me dá poder de filho Fazer ser sobre mim A virtude Eu adoro de filho E eu morrame Enquilo que está na hora Eu tenho a marca daória Deus de pactos Que guardas Tu promesas Que cumples Tu palabra Que guias Mi destino Deus de pactos Confio en Tu promesas Descansa em tua palavra Por tua graça estou aqui Deus te sommeu Um templo Amén Amém Amém Amém. Amém.